é a gente foi vocês que smokaram não o moleque eu acho que eu sei que eu vi não eu vou voltar aqui em cima olha em cima boa olha eu peguei em cima peguei em cima vocês foram roxar se não for muito incômodo me avisa me trava caraca esse moleque caralho velho da onde esse moleque surgiu cadê ele veio lá da base veio no carneiro veio da base não passou ninguém aqui na base não passou pelo meio do meio quer dizer ele tá onde eu vou muito pra lá vamos trocar de pistola é o leo 2 aí eu vou te dar uma boa ele vem com a usp querendo trocar pela minha usp brilha vai tirando tá vendo cara vai tá de campo quer ver então celular de chá isso aqui é viu meu deus cara eu não gosto de emprestar a conta mas os caras são foda mas meu deus até tirar aqui te tira mas meu deus do céu sei lá mas chora porque não doendo peguei o da varanda volta aí leno tem um lá no meio miradão granada de fumaça tiram para janela leno eita porra leno eita porra uma grande barriga Traz o trem, traz o trem Vou plantar aqui na B Meu Deus, o cara pulou em cima de mim Vocês rushando aí no viro não, tá vendo ela Ah, mano, cara Rushando no viro ele não, mano Boa Tá avisado depois que o cara pulou, mano Olha o lixeiro, pega outra, Léo Pega outra lá, ó Granada de fumaça Passou o carneiro já Pô, você tem que avançar aí, cara Eu cheguei pano a arma aí 2,5 Granada de fumaça 3,5, tá 3 no meio 3 no meio? 3 no meio 3 no meio, já esmoquei O que eu tinha já foi Eu vou entrar na varanda, viu? Tá onde? Entra lá, entra lá Tá onde? Janela, janela, janela Passou 2 Janela e escada, a gente tem janela e uma escada Granada de fumaça Debaixo da varanda aí Escada tem não Olha a escada, olha a escada Escada tem não, pode rushar, pode rushar Janela, janela, janela Peguei a janela Boa Boa Vou entrar pra fundo Over Debaixo deles, debaixo deles em cima Tô fundo A, tô olhando fundo A Tá, tá B Boa Boa Bonitinha essa pistolazinha dron É Toma outra, Leandro Acabou a brincadeira Vai cicar logo o cara do meio ali Não Ele virou, falou assim, toma outra, Leandro E olhou Granada de fumaça Vai rushar a fumaça Tá bom Caralho Quantos No avanço Quantos são do A, cara Tu, não tem marcado no Brasil não Na cantinha de F4U Tá lá, tá lá no corredorzinho É Baneirinha, tá? É ático, mano Leandro tem, assim E daí, corno Bomba de fumaça Entra meio, entra meio Eu já acertei varado, o cara da... Da janela A Ah, pô, mano Três de snack Que isso Eita Escada, escada Boa Peguei Nossa, moleque, tomou um jump Ah, tinha dois fundo A, cara Tá aí, ó, rushando pro bomb Boa Ah, noventa e seis, moleque Da... Foi janela A Pega, pega... Pega a arma, pô Pega a arma Ele tá com quatro de HP Caraca, moleque Essa ficou com o Global Risk Caraca, Zé Tô espirrando muito Eu não consigo nem controlar o mouse Porra, Leo Para de pedir arma, cara E vai avançar o fundo Vai avançar você Não deu tempo Ah, caralho Eu ainda fiquei esperando, Leandro Tu entrou na minha frente Depois de levantar Tomou Um do tomou Entra bem 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 pegou em mim vai ver o 4 cada um do lado ele vive todo o todo do vídeo o tempo tem uma sete não e lá já o silagio a lá no fundo da campanha para a campanha que está olhando o porto de Vai vir em costa, ou meio O A, o B, o C, ele vai vir em algum cano Que bala, viado Caralho, machucou agora, hein Cê é louco Bora roxar o A Ou roxar o B, roxar o B, bora Granada de fumaça Ah, e que rush é esse, só eu Só meio, eu vou pelo meio, vou cair pela B Vai pular um aqui, Lennon, no B Vai não, tá aí, ó Tô vendo que é que tem no fundo A Tem no fundo A Ó, foi um pro B já Tem um no fundo A com 7 DHP Ele morreu Carrinho, carrinho 7 DHP no carneiro Cadê a C4, C4 que é bom ou nada Olha aqui, a C4 Tá onde o outro A bomba foi plantada na área B Ah Tá a base deles aí, ó Acho que vai janela B 93 Ó, ouve aí Olha a bomba 1 Vai zoar e vai entregar o round É Caralho, o cara é só a merda, mano Ah, mano, quer zoar Granada de fumaça Granada de fumaça Doada Que doada, cara Eu comprei 70k, então não é doada Só se tua mãe pagou pra mim Granada de fumaça E ela, e ela, e ela Eita, poxa 29 de HP Só pra avisar Dois rushando Estão rushando Deu a cara e voltou Tá trocando, carregou Vai dar a cara não Vai dar a cara não Não dá não, cara Todo mundo de up Tava de AK Ô, Léo Ô, Léo Bota AK Não Tava de AK Como é que tu faz a W? Granada de fumaça Eu puxei a W Eu puxei ela Apertei B3 Sério, cara? Bota AK Então você Você que tá negativo Caraca, moleque chato, cara Não vou arrebentar contigo, não Nossa, hein Que time, hein, jovem Que é isso É loiro Fica me olhando Acabou de pedir arma Fica me olhando, cara Varanda aí Todo mundo de adave Dá nisso Tá comigo, porra Tá comigo Dois de adave no corredorzinho Ia morrer os dois É Tá ali olhando Pra varanda Tá varanda ainda Pra as costas Boa Dois Outro e outro Tem o mesmo Tá, porra Tá aí outro, ó Mais dois Ah, de longe Que era de arma De adave Que ele tira Vai pular em tu aí Vai pular em tu aí Vou pegar a costa Pegar a costa Ele pulou meio Pulou meio Tá falando 20 segundos Viu Só pra avisar Caraca Boa Tá colado no chão 15 15 14 13 12 E morreu 8 Vai matar 5 segundos Ai Eu pinei a cabeça Não acertou nada Meu Deus Cara, na moral Tira as alpes Vem 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 Se não foi Que tu vai Sozinho Com a C4 Lógico Pente mental Granada de fumaça Tá no carneiro Direito Boa Vou pegar esse aqui Nas costas Ele tem a cabeça Dele ainda Olha lá 3K Ah mano Moleque Caraca Ai Tomar no Meu Deus Cara Era um murrão Nas costas BB BB Vamos acabar com ele Vai vai Rush o B Que eu vou Vou pegar o da varanda E entra o B Flash Vai a bomba Viado Tá acabando Tá acabando Tá acabando Flash Ai caralho Vai vai Tem ninguém varanda Não Olha os manjados Olha os manjados Ah Pode Pode Dois na base Dois na base Três na base Na área B Entrou um janela E dois portas Um janela e dois portas Entrando Boa Janela janela Boa garoto Isso aí Tomei 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 Ali é B Ali é ponte Ah Mas um já tá na casinha Tá bom Já tá no B Tá embaixo Caraca Tá plantando Tomei Muita Tomei 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 ổi Tomei 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 Um ia entrar a varanda, mas voltou. Morreu um. Ah, meu Deus, cara. Dois carneiros. É foda acertar no carneiro ali. Estou enferrujado. Caverna é a mesma. Só marca aí pra não voltar lá no meio. É. Acertei no pé. Dá a cara não, dá a cara não. Olha a bomba. É só quanto que ele vai dar a cara e vai morrer. Tem uma aqui, tem uma aqui. Tá voltando, tá voltando. Tá voltando, tá voltando. Tá com seu louco. Tô virado aí, tô virado. Boa. Falei que ele ia dar a cara e ia morrer. Se você não tivesse tá dar a cara, não tinha morrido, né? Agora o carneiro, frente comigo, Lennon. Cara, o cara tá ali, já. É, eu tô falando. Pulou voltando aí, ó. Aonde, aqui no fundo? Me dá pra eu marcar aí, é. Boa. Viu o outro? Tem. Tá lá a carneiro. Caraca! Tá, eu vou. Voltou, tá ali aí embaixo de costas. Fiquei esperando. Não voltou. Esperando da cara, não. Ele tá aí, tá aí, tá aí. Caiu. Ah, o cara caiu. Também matou e saiu. Oi. Pronta pro combate. Granada de fumaça. Smoke aqui, smoke. Granada de fumaça. Bomba de fumaça. Ai, o cara me deu um pé pra fazer. Granada de fumaça. P, tem ninguém. Aff, duas granadas no pé. Baranda. Atacando o flash, aí, caralho. Entra, meu FPS, carro do nada. Entrou, baranda. Entrou, baranda. Entrou, baranda. Ah, eu contou o baranda. 3 de HP, só uma merda. Ih, correu. Agora eu tô saindo. Ah, vamos perder nessa? Por isso que eles tão saindo. Não, eu só perdi na próxima. Aí, tu acha que eles vão virar? 8 a 3. Baranda, ó, eu vacilando. Tá baranda, tá baranda. 80. Onde? Baranda. Baranda. Puxou? Não. Aí, ó. E morreu. E correu também. E correu também. E correu também.